Questão 8, FUVEST 2019. Em junho de 1995, a seleção de rugby da África do Sul conquistou a Copa do Mundo dessa modalidade esportiva ao vencer a equipe da Nova Zelândia por 15 a 12 na cidade de Johannesburgo. O capitão sul-africano, François Pinar, recebeu a taça destinada à seleção campeã das mãos de Nelson Mandela. Tem até aquele filme maravilhoso que retrata isso. Questão 8, esse acontecimento esportivo é um dos marcos do fim do Apartheid devido à constituição de uma primeira seleção multiracial na África do Sul. Exatamente, a gente tinha o Chesney, que era um negro que jogava rugby. O rugby era um esporte muito branco na África do Sul. Então, você convocar um jogador negro para a seleção era muito mal visto. Então, ainda que o cara jogasse muito bem, ele dificilmente teria acesso, dificilmente teria lugar na seleção. E esse time de rugby vai ser o time que vai movimentar toda a África do Sul sob liderança do Mandela. O próprio François Pinar vai ser um sujeito muito importante para acabar. Acabou o Apartheid? Legal, agora como é que eu faço para conter uma eventual guerra civil? Para os negros não quererem se vingar dos anos e anos de espoliação por parte dos brancos. Então, essa Copa do Mundo de Rugby traz um sentido de união nacional muito importante. Então, não tem nem como pensar em outra coisa que não seja essa. Mas a gente precisa garantir. Garantir. Tornou-se uma justificativa para o veto da participação da África do Sul em eventos esportivos. Não, então, justamente. A África do Sul, ela não podia participar de muitos eventos porque ela tinha justamente o Apartheid. Entendeu? Então, ela não podia. Ela vai começar a ser reintegrada e aceita nos comitês olímpicos, por exemplo, depois do fim do Apartheid, simplesmente. Permitiu a vitória eleitoral de Mandela? Não, Mandela já tinha sido eleito. Desencadeou uma série de conflitos raciais. Ao contrário, promoveu a união. Foi realizado graças ao esforço conjunto de Mandela e Frederic Klerk, agradecidos com o Prêmio Nobel da Paz. Ao contrário, depois eles vão receber, mas isso daqui marca entre a A e a E. O que muda é a questão... Acho que o Mandela é mais responsável. O Frederic Klerk é um pouco menos responsável e tem um marco temporal aí. Então, a A fica melhor porque a gente vai juntar a África do Sul. A gente vai permitir a presença de um jogador africano, um jogador negro africano, porque os brancos também podem ser africanos, basta nascer na África. Então, é essa presença aqui que é a mais importante. Depois, o Mandela vai receber o Prêmio Nobel da Paz por causa, justamente, de ser capaz de conter o conflito racial. Tudo bem? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.